Muitos pais estão fazendo reclamações aqui constantes no Vote a Boca no Trombone em relação a dificuldades que eles estão tendo com a possível mudança de troca de horário na cidade de Camboriú no atendimento às crianças nas creches. Segundo a Prefeitura, o atendimento vai ter uma diferenciação. Os alunos serão liberados a partir das 6 horas da tarde. E os pais? Eu trabalho, tenho a correria, trabalho em Itajaí, em Balneário Camboriú. De que maneira que eu vou conseguir pegar os meus filhos se eu não tenho ninguém por mim aqui nessa cidade? E aí, como que fica a situação desses pais? É isso que nós queremos saber com a secretária de Educação da cidade de Camboriú, Alexandra Vitorás, que está conosco, Elias. Muito bem, bom dia, secretária. Bom dia. E aí, secretária, como é que fica agora a situação do papai, da mamãe que trabalha? Porque Camboriú não oferece tantos empregos assim, né? Eles trabalham em outras cidades, Balneário Camboriú principalmente, Itajaí também, até Itapema. Como é que fica agora para eles conseguirem ter um horário de trabalho sem se preocupar tanto em sair mais cedo ou até perder o emprego para pegar o filho no colégio? Bom dia. Então, a prefeitura, como qualquer empresa, ela precisa fechar os números no final do mês. E nós tínhamos um grande problema da falta de vagas em Camboriú. Para poder oferecer o maior número de vagas, nós reduzimos um pouquinho o horário de trabalho. Pela LDB, quatro horas são consideradas turno parcial e sete horas já consideradas turno integral. Então, acima disso, a legislação aceita sem problema nenhum. Com essa redução, nós ampliamos bastante o número de vagas. Tanto que, só nesse ano, nós já chamamos mais de 300 crianças para o CI, na creche que é de 0 a 3 anos. Então, assim, nós estamos atendendo o direito da criança, nós entendemos de toda a dificuldade que os pais passam, porém, também é muito importante nós ampliarmos o atendimento. Agora, secretária, é o Caleb que está falando. Vamos supor que um pai, né? A criança será liberada lá às seis horas da tarde. É esse o horário previsto? Oi, eu não ouviu. Alô, secretária. A criança, ela será liberada às seis horas da tarde. É esse o horário previsto? Isso, agora no mês de fevereiro, nós continuamos o atendimento até às dezenove horas, até para os pais terem um tempo de adequação, né, saberem como que vão proceder na organização familiar para resolver esse problema. E a partir do mês de março, então, nós já começamos com o atendimento das sete e trinta às dezoito horas. Certo, aí o pai, ele trabalha até às sete horas da noite. O patrão diz, eu não vou liberar você para buscar a criança. Mas ele diz, apenas eu, minha esposa, meu esposo, minha família, nós somos apenas um... Nossa, eu estou com muita dificuldade para te ouvir. Vamos aumentar, então, aqui. Agora está mais fácil? Até vou, secretária, é assim, ó. Qual é o patrão? Tudo bem se o empregado ou a empregada pedir um dia, olha, eu preciso sair mais cedo para buscar a minha criança no colégio, tudo bem. Agora, todo dia, ele não vai deixar, né? Não, e outra questão, Elisa. Ele vai perder o emprego, né? Outra questão é o seguinte, se é até seis horas da tarde e o pai não consegue buscar a criança dentro deste horário, como que vai ser? Vai colocar a criança lá para fora do pátio, na rua e fechar as portas da escola, porque o funcionário que está lá tem que sair às seis da tarde? Como que fica? É, nós entendemos toda essa dificuldade, porém, também é muito importante a questão da ampliação das vagas. Então, assim, por mais que seja difícil buscar um pouquinho antes, mas o pai que não tinha oportunidade de ter o filho na creche e que agora vai ter essa oportunidade, também é importante. Secretária, secretária, só um minutinho, a senhora, infelizmente, não está respondendo a nossa indagação. A indagação é o seguinte, o que vai acontecer com essa criança que o pai não tem condições de buscar às seis horas da tarde? de, né, ficará por acaso um funcionário encarregado de aguardar os pais ou às seis horas da tarde? A escola está fechada. Olha, trocando bem certinho e miúdos, diz aqui um ouvinte nosso lá, o Elton, né? O Elton lá do Rio do Meio diz o seguinte, e eu concordo com o Elton, tá bom? Dizem, ó, cobriram a cabeça, mas destamparam a bunda do santo. Eu concordo com ele. Cobriram a cabeça, tudo bem, vamos ter trezentas vagas a mais, abertas novas trezentas vagas, ótimo, parabéns, parabéns, mas e aí? Aí, aqueles que têm lá as crianças na creche, trabalham em Itajaí. Sai seis horas de Itajaí, vão chegar às seis e um em Camboriú? Não vão, vão perder emprego, vai gerar desemprego. Tem que ter pelo menos, eu acho, a sensibilidade da Secretaria de Educação de Camboriú, o prefeito Elton, tem que ter pelo menos a sensibilidade de ter um ou dois funcionários que possam permanecer. O pai que tem condição, a mãe que tem condição de pegar a criança no horário, beleza, parabéns, mas os que não têm. Então, teria que ter pelo menos um monitor que ficasse um período um pouco maior para que as crianças ficassem... Onde é que vão botar a criança? Existe essa possibilidade, secretária? É, nós podemos estudar essa possibilidade, hoje não é uma possibilidade que nós tínhamos pensado, mas, sem dúvida, nós podemos estudá-la sim. É, fazer o quê? Então, vamos ver, vamos ver se essa sensibilidade, se o prefeito, nosso amigo prefeito Elcio Cunha de Camboriú, seja sensível, porque eu insisto aqui, e repito o que o ouvinte mandou falar, eu falo mesmo, tamparam a cabeça do santo, mas deixaram a bunda, a bunda descoberta, deixaram a bunda ali para todo mundo ver. O que vão fazer com as crianças se o pai e a mãe não podem pegar no horário? Vão botar na rua, criança ali, estamos falando de criança pequena, não estamos falando de estudante de ensino médio ou até de oitava série, não, estamos falando de criança, né? É no ensino infantil de Camboriú, né? Então, secretária, eu quero, se Deus quiser, amanhã, ou até hoje, meio-dia, vir aqui dizer assim, não, está resolvido. A sensibilidade, a humanidade, fez com que, claro, a maioria dos funcionários vão embora ali às dezoito horas, cumpriram o seu horário, e que eu acho justo também, o funcionário tem que ter um horário para ser cumprido, mas que possa alguém ficar ali de plantão, que seja bonificado em função disso também, para atender essas crianças que vão ficar depois desse horário, já que os pais trabalham em outras cidades. Camboriú não oferece vagas, não oferece emprego suficiente para o pai e para a mãe trabalhar, eles têm que buscar em outras cidades. E aí, como é que vai ser? Eu espero, secretário, obrigado pela cortesia da informação, da entrevista, mas esperamos que hoje, ainda meio-dia, ou amanhã de manhã, a gente possa dar uma resposta um pouquinho melhor para a nossa comunidade de Camboriú, tá bom, querida? Ok, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.